Olha minha rapaziada, eu vou ler um comentário de um amigo meu, jornalista que trabalha na Band Sports, jornalista muito focado em Rio e São Paulo, mas ele fez um comentário muito interessante sobre o Atlético, o Raí para quem não lembra já fez parte de toda aquela campanha do Atlético bicampeão de Copa Sul-Americana comentando pela Comembol TV, então ele tem uma certa ligação com o Atlético e ele trouxe esse comentário aqui. Nos últimos anos o Atlético sempre tem entrado no campeonato brasileiro com boas expectativas, monta bons times, é forte em casa, mas quase sempre falta técnico, não parece ser um problema agora, brigar pelo título pode ser um alvo distante para já, mas o Atlético pode lutar no topo. E eu acho que esse comentário do Raí colabora muito com a sensação que o torcedor do Atlético está sentindo. Eu até nessa transição de campeonato pararanhense, sul-americana para o início do campeonato brasileiro, eu até vi alguns comentários falando, ah o torcedor do Atlético está se iludindo com o Cuca, o trabalho do Cuca não é bom, o trabalho do Cuca está sendo feito em cima de times pequenos e quando o nível aumentar o trabalho do Cuca não vai suportar. A gente ainda não sabe, a gente ganhou do Cuiabá, que parecia um jogo que naturalmente o Atlético iria sofrer se o trabalho do Cuca realmente não fosse bom. Porque beleza, ganhar de raiosuliano é uma coisa, ganhar de esportivo abeliano, de maringar, de operário, eu concordo que é um nível abaixo. Mas você já teve uma provinha um pouco mais difícil e a resposta foi até melhor do que você estava apresentando. Então esse pessoal que é cético com o trabalho do Cuca, e ele ainda existe tanto na torcida do Atlético, quanto na imprensa, quanto nos rivais, eu acho que eles vão começar a ceder aos poucos. Porque eu não vou falar que o Cuca é o melhor técnico do Brasil, ou vou falar que o Cuca vem fazendo um trabalho perfeito. Mas o Cuca vem entregando a segurança que o Atlético sempre quis ter num grande técnico. O Cuca vem entregando a segurança que o Wesley não conseguiu passar, que o Turra não conseguiu passar, que o Alberto não conseguiu passar, que o Eduardo Barros não conseguiu passar e que tantos outros jovens que tinham muito potencial, mas não tinham esse estofo, não tinham esse vestiário, não tinham essa malandragem que é necessária para você lidar com o mundo do futebol, que é um mundo difícil de se lidar, está longe de ser um mundo fácil. Só que o Cuca, ele chega e ele faz uma promessa na Furacão Live que eu não esqueço. Porque eu acho que desde um primeiro momento foi o que mais me marcou. Que ele promete primeiro criar um ambiente, para depois fazer o time jogar com a cara dele, para depois fazer o time jogar um grande futebol. E eu acho que o ambiente está claro, né? Eu acho que o ambiente não está sendo criado só pelo Cuca, é óbvio. Mas a maneira que o Atlético entra no Campeonato Brasileiro, o clima da Arena da Baixada, o clima dos jogadores, o nível competitivo dos atletas, fica muito claro que alguma coisa vem sendo construída ali. Fica muito claro que os jogadores estão competindo mais, fica muito claro que os jogadores estão se dedicando mais, mas fica muito claro que os jogadores estão mais preparados ali, para o que der e vier dentro de uma partida. Ver ali jogadores como o Fernandinho, o Alex Santana, 25, 26 do segundo tempo, dando pique para controlar transições do time adversário, mostra que o grupo do Atlético, ele comprou o barulho de conquistar algo grande em 2024. Uma temporada de futebol é muito longa. Ela dá brecha para muitas coisas positivas acontecerem, ela dá brecha para situações negativas acontecerem. Isso aí é inegável. Eu tenho certeza que vai ter um momento de oscilação do time do Cuca. Mas eu acho que esse time está conquistando, junto ao Cuca, credibilidade. Credibilidade com a torcida, os jogadores ganhando credibilidade com o treinador, o treinador ganhando credibilidade com os jogadores. E eu acho que, no final das contas, quando a tempestade acontecer, vai estar todo mundo junto pensando em superá-la. E é isso que eu acho que um time campeão tem. Esse estofo, esse preparo para superar os momentos difíceis e essa vontade de viver momentos legais juntos. A gente vê, mas treino e comemorando com o Pabllo, a gente vê Fernandinho abraçando o Léo Godói, a gente vê Canóbio abraçando o Coelho e o Julimar, que na teoria são concorrentes, a gente vê o Zapeli entrando e indo muito bem, a gente vê... Está tudo muito convergindo junto. A gente vê o torcedor acreditando mais, confiando mais, apoiando mais, com mais prazer de ir na Arena da Baixada. Então, a promessa do Kuka de criar um ambiente, acho que ela está sendo cumprida. Agora, taticamente, tecnicamente, tecnicamente, não tem nem o que falar. Tecnicamente, é muito claro o impacto que foi causado na equipe. Pega o que o Eric vinha jogando e pega o que o Eric está jogando. Pega o que o Canóbio vinha jogando e pega o que o Canóbio está jogando. Pega o que o Thiago Heleno, que o Kaique Rocha, que o Julimar vinha jogando e bota na posição que eles estão jogando. É uma diferença muito grande. Basicamente, todos os jogadores do Atlético estão dando uma resposta técnica muito superior. Todos os jogadores do Atlético estão dando uma resposta técnica que, primeiro, a gente imaginava que eles poderiam dar, mas parecia que no trabalho do Osório não ia acontecer. Todo mundo parecia bagre no trabalho do Osório, e todo mundo parece craque no trabalho do Kuka, não é à toa. É o trabalho do treinador, tático, técnico, mas é um trabalho muito mental. Os jogadores estão muito mais confiantes, os jogadores estão muito mais preparados para os desafios de uma partida. O jogo do Julimar, quero até fazer um vídeo, cara. O jogo do Julimar contra o Cuiabá, se eu não me engano, a primeira partida de Série A do Julimar com a camisa do Atlético, é um absurdo. Driblando, chutando de longe, entrando na área, gerando perigo, criando jogada pelo lado, criando jogada por dentro, dando assistência. Se fosse aí o Julimar que a gente tem, realmente, sei lá se a gente precisa de ponta. O próprio Coelho dando uma resposta muito boa, prendendo marcação, indo para cima, cruzando bola, gerando perigo, construindo jogada de gol. Então, assim, a gente sente que está tudo diferente, a gente sente que está tudo melhor. E, taticamente, aquela base. Atrair para acelerar. A gente viu o Atlético controlando o jogo, tocando bola, cadenciando, mas eu ainda acho que a melhor versão do Atlético é essa. Quando você tem, por exemplo, Fernandinho como essa peça central, o Godoy atacando por um lado junto com o Julimar, o Oddio atacando pelo outro junto com o Esquivel, Canob, o Pablo, Eric por dentro, todo mundo, assim, esperando que essa bola chegue. O Fernandinho é o responsável por fazer essa bola chegar. A partir do momento que é lançado, cara, assim, tudo pode acontecer, mas a gente tem muitas flechas, né? Talvez a gente tenha, em Zappelli e Fernandinho, nossos arcos, mas a gente tem muitas flechas que podem levar perigo. E essa estratégia do atacar o espaço, essa estratégia de aproveitar muito bem as movimentações, gerar uma confusão na defesa adversária, porque está todo mundo sempre se movimentando, trocando de posição, é a melhor versão do Atlético até aqui e é uma versão que eu acho que não é uma versão comum. Não é aquele jogo posicional que o time para quase no campo adversário e fica tocando bola até em contra-espaço. É um jogo mais... assim, ele é diferente. Eu não quero chamar o furagão de furacão doido como o time do Cuca ganhou o apelido de galo doido lá no galo de 2013, mas é um verdadeiro furacão. O Cuca entendeu que ele precisava criar um verdadeiro furacão. E encontrou as peças para isso, o Canob, o Coelho, o Julimar, o Pablo, todo mundo se movimentando muito, o Eric, o Esquivel, o Godoy. E assim, é a partir desse jogo vertical, agressivo, intenso, que ele vem conseguindo fazer esses jogadores se sentirem muito à vontade, o torcedor reconhecer que é aquilo ali que ele gostaria de ver e o próprio Cuca está satisfeito. A impressão que dá é essa, que o Cuca, ele olha para campo e ele está satisfeito com o trabalho dele, com tudo que ele entregou até agora. Vamos ver se ele continua satisfeito, vamos ver se ele se mantém satisfeito, mas eu estou, eu estou. E é um recado para o presidente Petralha, né? O presidente Petralha que sempre disse que técnico não fazia diferença. Acho que a gente está entendendo que faz e faz muita, se sai o Osório e entra outro técnico inexperiente, eu não sei onde o Atlético poderia estar. Olha que eu nem sou contra treinadores inexperientes, mas foi o que eu falei, o Atlético precisava de alguém que trouxesse segurança para ele, que trouxesse credibilidade, que trouxesse assim, um entendimento que tudo que vem sendo feito, vem sendo bem feito. E o Cuca vem fazendo esse papel com louvor, com louvor.